Hoje o programa está na 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Tem uma seleção incrível de filmes que encantam e inspiram famílias e crianças de todas as idades. Vem com a gente, o ponto org está no ar. A programação repleta de filmes nacionais e internacionais, além de oficinas criativas, debates e interações, estimulam a imaginação e a criatividade dos pequenos. O longa da estreia fez sucesso. O filme Sete Cores da Amazônia traz uma bela história sobre herança indígena no Brasil. A vovó Solsi morava muito longe, mas eu estava achando isso bom, porque a gente passava por cada lugar bonito. A Mostra de Cinema Infantil marca a estreia do filme longa Sete Cores da Amazônia, aqui na região sul, né, Ana? Que prazer estar participando dessa mostra. Conta um pouquinho qual o propósito do filme. A gente está super feliz de estar estreando aqui no sul, região que a gente não tinha vindo com o filme ainda. Então, foi muito interessante. Foi muito legal a Luísa ter proposto a gente vir. A gente está entre os seis longas aqui. E a proposta do Sete Cores é a Sara, né, que é a protagonista. É uma menina que mora ali nas palafitas de Manaus, na região central ali, portuária, que é um lugar mais sujo, com rio sujo. E ela tem uma vida periférica. É uma criança periférica. Então, o filme inicia nessa rotina ali dela com as crianças. E, de repente, ela precisa ir, uma necessidade de ir para o interior para encontrar a avó, porque a avó está doente. Então, aí a mãe dela fala, vamos ter que viajar para buscar a sua avó para a Vipra Manaus, que aqui a gente consegue um tratamento legal para ela. Aí ela fala, nossa, é a primeira vez que eu vou viajar. Ela tem entre oito e nove ali no filme. E aí ela viaja de barco, né? As ruas do Amazonas são os rios, né? Então, ela viaja de barco. E aí ela conhece o outro lado do estado, que é a região ribeirinha, que são os municípios de ribeirinhos. E ela se apaixona pelo local, é a primeira vez que ela toma banho no rio limpo, que ela vê as árvores que ela conhece só ali de história, mas nunca teve contato. E ela tem um contato maior com a ancestralidade indígena que ela nem sabia que tinha. A mãe dela é evangélica. Então, o pai dela é uma coisa bem tradicional de Manaus. A mãe é evangélica, o pai trabalha no distrito. Então, aí, quando ela vai para o interior, ela vê uma outra realidade, encontra com a avó, elas têm uma relação de afeto imediata. E aí a avó começa a mostrar coisas da floresta, falar que ela é uma pessoa indígena que saiu de aldeia para casar com a avó, que é uma história muito recorrente no Brasil. Então, é uma coisa comum que acontece, né? Que acontecia, principalmente, de uma pessoa aldeada sair da aldeia, ir para a zona rural, ir para a zona ribeirinha, ou até mesmo para a cidade, para casar, enfim, fazer um outro tipo de vida. Só que a avó fala que não quer morrer em hospital em Manaus, que não quer ir para a capital para ter pouco tempo de vida, para ter uma qualidade de vida. Ela quer permanecer lá. Ela fala que quer morrer no interior, como praticamente todos os amazônidas que se mantêm no interior. Fala, só vai morrer, quero morrer aqui mesmo. E aí a aventura começa quando elas decidem fugir para a aldeia para tentar lá com o pajé curar a avó. Ela fala, vamos para a aldeia que o pajé vai te curar. E aí, durante, aí vem uma parte bem de aventura infantil, infanto-juvenil, durante essa aventura delas, elas vão pelo rio, aí elas encontram o Curupira, elas encontram uma pinguaria, elas encontram o Boitatá, que são os encantados que ajudam elas a chegarem ao local, sabe? Uma proposta, Ana, de resgate cultural, uma proposta que encanta a personagem Sara, mas também encanta as crianças, os jovens que estão vendo, que você disse que eles ficam realmente encantados. Muitos uma realidade que desconhecem uma realidade do Brasil, né? Exatamente. Eu acho muito legal, porque, assim, as crianças, esse filme vem de um livro, né? De uma HQ, que é Sete Cores da Amazônia. Quando eu tive acesso a esse livro, eu me emocionei muito. É um livro super fácil, porque como é HQ, de imagem, você lê ele em 20 minutos e ali você já se emociona muito. Você vê um retrato de Brasil ali, Brasil profundo. Então, assim, mesmo as crianças que não são da região se encantam muito com a história, até pelo contexto de conexão com os avós, com aquela coisa da intimidade com a avó e também de ver uma outra realidade que elas não estão acostumadas, né? Querendo ou não, o território amazônico ainda é um território desconhecido para grande parte do país. Então, quando as crianças assistem, elas ficam muito emocionadas, ficam muito mexidas. O filme mexe mesmo, inclusive com os adultos. Os adultos sempre saem jorando o filme. É uma loucura. Ontem, vários, assim, já me mandaram, foram abraçar a gente chorando. Nossa, eu estou muito mal. Não sei. É isso, assim. Mexe, mexe. É a proposta do cinema também, né? Mexer, questionar, trazer a tona dessas questões. Trazer a reflexão, educar o olhar. Eu acho que o cinema tem uma frase do Eisenstein, que é um cineasta muito famoso russo, que já morreu há anos, mas o Eisenstein, ele é estudado em todas as escolas de cinema do mundo. Ele tem uma frase que é muito peculiar, que é essa. Além da formação de plateia, você tem a educação do olhar, né? Você educa o olhar. Você educa o olhar através da arte, através do cinema. Então, você está construindo crianças ali, né? Com uma reflexão, com um pensamento crítico, que é o que o Sete Cores traz muito um pensamento crítico. Não é somente um filme de entretenimento. Ele traz um pensamento crítico forte. Para ajudar a elaborar esse pensamento, depois da sessão, a mostra promove um bate-papo, né? Com você, com a atriz no palco. Como é que foi essa interação com o público? Foi muito legal. É sempre muito bom. Eu sempre gosto muito do bate-papo. Por isso que, quando a gente passa, a gente sempre tenta estar presente, quando a gente consegue. Ou presencialmente, ou online. Porque a gente sabe dos questionamentos, assim, das crianças. Então, as crianças... Ontem, várias crianças perguntaram várias coisas. Ficam muitos professores também. A gente tem uma abertura muito grande com os professores querendo passar nas escolas, ou até mesmo nas universidades. Então, ontem foi uma loucura. Elas estavam super curiosas, querendo saber várias coisas. E até porque a Maria estava aqui. Então, a Maria também tem essa coisa de ser criança também. Então, eles querem direcionar as perguntas para ela. Então, é muito boa a troca. É excelente, assim. A atriz principal do filme também esteve presente na mostra. Mas eu gosto. Você não gostou de nada. Como foi uma das minhas primeiras experiências gravando na floresta, tanto na floresta, tanto gravando no audiovisual, eu gostei muito. Eu gostei muito, achei muito bacana. Eu adoro ser nela. Eu adoro ser nela. Aí, é a primeira vez que eu venho aqui Cada filme é uma nova aventura. Cada filme é uma nova aventura. São histórias que falam sobre amizade, coragem, diversidade e muito mais. Ao assistir, as crianças não apenas se divertem, mas também aprendem lições valiosas que ficarão com elas por toda a vida. O filme de abertura da mostra foi Uma Carta para Papai Noel, que marcou a primeira participação do diretor Gustavo Espolidoro na mostra. Uma Carta para Papai Noel é um longa-metragem infantil para o público até oito anos, principalmente, que são as crianças que vivem Papai Noel como o ser mítico mais importante da vida delas. E se passa no... É um filme feito em Porto Alegre, Viamão. Então, ele se passa no sul do Brasil, em uma casa de acolhimento onde crianças não receberam presentes do Papai Noel. E aí, elas escrevem uma carta para o Papai Noel, na verdade, não questionando por que não receberam os presentes, mas querendo saber da vida do Papai Noel, porque a gente não se dá conta que Papai Noel vive o ano inteiro como nós. E o que ele faz do resto dos 365 dias? Ninguém pergunta isso. Ninguém pergunta para ele, só eles escrevem para ele para pedir presente. E aí, essa gurizada pergunta, Papai Noel, tu gosta de lasanha? Tu sabe andar de bicicleta, mas ela não afunda na neve? Os duendes ganham presente? Tu tem amigos? São os duendes ou teus vizinhos? E essa carta é uma carta que a minha filha escreveu quando ela era pequena, tinha seis anos, hoje ela tem 17. E aí, um dia, eu fui pensando a ideia a partir da vida dela comigo, e gerou o argumento de uma carta para Papai Noel, que daí ele recebe a carta, se emociona com a carta que ele recebe, porque alguém pensa nele, que ele está preocupado, dizendo que não vai mais ter Natal, porque ninguém pensa em mim, o que eu faço da vida se eu solto pum, qual é a minha comida preferida? E aí ele resolve ir lá investigar o que aconteceu com os presentes das crianças, porque elas acham que ele não entregou. Acho que o festival tem um trabalho bem interessante também, com crianças de ouro divergentes, então a gente viu várias crianças do Espectro Autista participando, fazendo perguntas interessadas, então acho que parabeniza até o festival por esse tipo de iniciativa inclusiva, que eu acho que é importante o audiovisual ser bastante inclusivo. E uma amostra começa, eu vi em outros debates que eu participei, as crianças fazendo perguntas muito interessantes, a gente vê que é o espaço que é proporcionado para que elas estejam e conversem conosco, os pais e mães que trazem as crianças para assistir filmes, e aí, claro, o interesse infantil que começa a ver coisas diferentes do que ela vê no seu cotidiano. Aqui também acontece uma feira de livros com curadoria diferenciada, e em cada sessão há sorteio de livros. Os pais participam ativamente da amostra e aproveitam para dividir bons momentos com os filhos. Muito legal, o clima da amostra, a variedade dos filmes do mundo inteiro, a diversidade, a interação da minha filha, a Amelie, de sempre querer vir, enfim, já está também há quatro anos como jurada, então é sempre esse envolvimento e acho que a importância é isso, as crianças poderem vir, estar junto com os pais também, todo mundo engajado, aproveitando, estando junto, esse movimento cultural para a cidade. Então é sempre muito legal esse clima, né? Eu sou jurada da categoria oito anos para cima. É, mas eu já escolhi meu favorito. Meu favorito é uma surpresa. Essa vigésima terceira amostra de cinema infantil tem uma temática muito forte, que a Luísa estava me dizendo quando faz aquele trabalho de garimpar, de pesquisar o cinema nacional, vocês encontraram uma temática muito forte. Qual é? Pois é, é muito interessante isso, porque a cada ano a gente abre um edital para todo o país, para que as pessoas enviem seus filmes. E a gente ficou muito surpreso que a temática principal desse ano foi a temática indígena. E ficamos surpresas porque é como se a sociedade brasileira estivesse, aos poucos, entendendo esse seu passado incrível, forte, diverso. E nós ficamos muito impactadas, porque nós tivemos uns episódios de série chamado Gente Verdadeira, que mostra as infâncias indígenas de vários lugares do Brasil, Rondônia, Amazônia, Pará. De várias etnias. Várias etnias, existem mais de 300 etnias no Brasil, e isso nos deixou muito feliz. Por causa disso, também convidamos a Eliane Potiguara, que é uma indígena pioneira nesse resgate da cultura indígena, a conversar com os professores na abertura. Foi muito rico. E tivemos também um longa, Sete Cores da Amazônia, um filme impactante, belíssimo, que faz um retrato da sociedade brasileira, e eu adorei isso. Porque não dá mais para a gente ficar tão polarizado, isso é isso, isso é aquilo. A gente tem que dialogar. E o filme mostra a Amazônia, e é uma família evangélica, a avó é indígena, e a filha e a neta vão buscar, conversar com a indígena para trazer para o hospital na cidade. E aí a neta tem um contato com a cultura indígena, com a avó, e a coisa mais linda do mundo. Então, é muito bonito. Um resgate cultural que traz muito da nossa formação e traz muito entendimento também e no pensar no futuro também do Brasil que a gente quer. Exatamente. É como se a gente tivesse, às vezes eu fico pensando, reorganizando o país. A educação hoje valoriza muito a questão dos negros, o papel dos negros na sociedade. Agora nós estamos revisitando o papel indígena. Ela falou uma coisa tão interessante ontem, que muita gente de Manaus não se achava indígena, mas com essa onda que está vindo, está fazendo o teste de DNA para saber de que etnia é. É muito bonito. É como um redescuro. Sabe, a gente está se reorganizando. Porque até então, durante muitos anos, a gente só aprendia que Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, e essa história está sendo recontada. Isso é muito rico. Recontada, ampliada, coisas que o cinema permite. E por isso que eu amo o cinema, porque é recontada de uma maneira lúdica para a criança. Então, imagina uma criança crescer já com esse outro entendimento da sociedade brasileira. Então, eu amo o cinema, por isso eu faço a mostra. Há 23 anos, você estava falando que é uma missão, já passou de missão, né, Luísa? Conta um pouquinho o que te motiva a cada ano. Eu amo o cinema, eu amo. E eu acho que toda criança tem direito a ter acesso ao cinema. E a gente sabe que o cinema é caro. A gente sabe que, hoje em dia, uma família, três filhos, pai, mãe, avó, não pode ir ao cinema. E isso eu amo na mostra. A gente vê oito pessoas da mesma família entrando, gratuito, com direito a pipoca. Então, é um direito da criança. E mais do que ser um direito da criança, eu acho que a gente tem que pensar que o cinema brasileiro, para alcançar o público, ele precisa fazer formação de plateia. Hoje, conhecemos um pouco mais sobre a 23ª Mostra de Cinema Infantil, onde a magia da sétima arte encontra o coração e a atenção das crianças e dos adultos. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.